Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui E hoje é o meu dia, estou completando 23 aninhos E vou mostrar pra vocês como vai ser o meu dia Por conta da quarentena, né, então vai ser tudo em casa Todos os meus planos foram por água abaixo Então nem sei como é que vai ser, mas eu vou mostrar pra vocês aí Porque vocês já são da família Então vem comigo nesse vídeo Um belo dia pra quem acordou Completando mais um ano de vida 23 aninhos Vamos dar uma voltinha Né, Bernardo? Pra poder ver o sol Esse menino só tem preguiça de andar, gente Que ele já fica direitinho Chuta, pedra, chuta Bora na rua E eu aproveitei que era o meu dia Fiz uma hidratação Fiz a minha sobrancelha Tudo em casa E ontem foi dia de buscar o meu bolo No caso é uma torta Uma torta de chocolate E eu como tô comendo demais nessa quarentena Não poderia, né, deixar de comer no dia do meu aniversário, né Com certeza E esse é o meu bolo E eu escolhi de chocolate porque eu sou apaixonada por bolo E quando se fala de chocolate, então Me pegam, gente Meu ponto fraco E olha que perfeição, gente E como uma boa criadora de conteúdo Ontem eu fiquei até tarde produzindo um challenge de aniversário, gente E deu muito trabalho Fui dormir muito tarde E se vocês quiserem ver o resultado Só não posso deixar aqui por conta da música, né Vai dar direitos autorais E tá lá no meu Instagram Pra quem tem Instagram, passa lá pra conferir O meu Instagram é ArrobaOficialJessicaPraga E, gente, foi demais E, gente, foi demais E eu quero agradecer aqui a todo o carinho que vocês me mandaram Pelo Instagram, pelas redes sociais em geral Porque mesmo eu sendo do Rio de Janeiro E vocês sendo de vários outros lugares Eu me sinto muito abraçada pelo carinho de vocês, sabe É muito gratificante Ter essa troca de carinho com vocês por aqui pela internet E agora tá na hora de eu dar um banhozinho no Bernardo Vou pegar a roupinha dele aqui E como a gente vai ficar em casa mesmo Então vai ser uma coisa muito simples Mas eu não poderia deixar de mostrar pra vocês como é que vai ser Aí quem vai estar aqui vai ser os meus pais Meu pai, minha mãe e meus três irmãos E pra hoje temos um cachorro quente maravilhoso E agora eu vou preparar aqui o molho rosê Um molho pra botar em cima do cachorro quente Aí eu vou usar ketchup E uma maionese Aí dentro de um recipiente eu vou misturar os dois Eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar Se você nunca comeu, prova, experimenta Porque é muito bom Já coloquei toda a maionese aqui E o ketchup é muito assim A gosto Não tem uma quantidade certa Você vai vendo quando que vai ficar bom Cheguei no ponto certo pra mim Gente, isso daqui faz toda a diferença no cachorro quente Se não tiver isso pra mim Nem tem graça Isso com batata palha, meu Deus A formiga totô A formiga totô Toma banho em pocinhas E não fala descansar A formiga totô A formiga totô Eu tô distraída Eu tô distraída E esse foi meu dia Espero muito que tenham gostado de passar junto com a gente Beijos e até o próximo Não é meu nome? Dá tchau, dá Tchau, pessoal Dá tchau, dá Que lindo, gente